Música É um, isso a gente deu. Então, essa amizade que nós estamos aumentando já está funcionando. Por isso que nós somos todos aqui. Existe uma amizade de funcionamento. Essa amizade funcionando, como não tem início nem fim, nós somos essa amizade onde nós estamos, e nós somos o centro do universo, cada um de nós. Então, quando Jesus afirmou eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um. Essa percepção, ele incluiu todos nós. Certo? Qualquer ser que afirma eu e o Pai somos um, ele tem que incluir o outro na frase. Quando eu digo eu e o Pai somos um, eu não estou me separando do outro, é o contrário. Então, o princípio nosso é que quando nós afirmamos uma verdade, ela é universal. Então, o que significa eu e o Pai somos um? Qualquer pessoa quer afirmar isso, como pessoa, nós temos que transcender a TGF, que é uma pessoa pronunciando aquilo, que, como pessoa, que é um todo representado ali. Certo? Certo? Então, o ano ele diz, eu e o Pai somos um, por que que ele não guardou para eu isso? Por que que ele foi dizer isso para os judeus? A ideia é de que, ou na verdade, sentir ela, a pessoa sinta, integral na verdade, a verdade, sinta que está falando de si próprio. Certo? Então, quando eu digo eu e o Pai somos um, estamos em todo o universo, estamos no silêncio, nós percebemos que todos aqui são essa verdade e nós somos um. Então, todos nós podemos dizer eu e o Pai somos um. Por isso que se divulga isso. Agora, quando isso é falado, nós pronunciamos isso, a parte que, vou colocar até entre a parte que eu ouvi. Vamos separar entre duas etapas, que é a parte que fala. Vamos dizer, eu cheguei aqui e falo assim, eu e o Pai somos um. Então, é uma parte que fala. Aí o outro fala assim, eu estou ouvindo isso. Então, essas suportas partes. o que fala aqui, o outro, elas não são realidade do nosso ser. Por que que eu queria dizer eu e o Pai somos um, para alguém que já saiba disso? E se o outro sabe disso, por que que você vai querer vir aqui e escutar? Percebem? Então, a parte que fala, a parte que ouve, corresponde ao batismo, sei lá, água. É quando a gente está falando sobre a verdade. Que é real. Então, essa realidade, ela já está sendo de todos nós. Mesmo que ninguém ouve ensinar, ninguém ensinava, ninguém ensinava. Agora, qual é o segredo todo? É descobrir se a parte que fala e a parte que ouve, são ilusões mentais. Ou seja, esse porão inteiro com os seus supostos integrantes, como todos inexistentes. Eu prefiro usar inexistentes, em vez de existe, apesar de não ser realizado. se filosoficamente, se filosoficamente, seria mais correto dizermos que algo é real, a unidade é real. Essa unidade, ela é real. Essa unidade, ela é real. Se nós admitimos qualquer outra coisa, como existente, se não for ser presente, se não for Deus, então não é real. Se nós chamamos que é falsidade ou inteiridade, ou ilusão. Bom, agora, quando nós estamos falando, como nós estamos fazendo, estamos comentando sobre esse assunto, a parte que é um, não está participando disso. Nós estamos nos identificando, de maneira incorreta, como um ser que fala ou que ouve. Por isso que nós paramos para fazer meditação. Enquanto eu estiver falando, e a pessoa pensar que isso tem verdade, aí, ou aquele que ouve, achou que está assimilando essa verdade, é nada disso, é uma essência real. A realidade, ela está sendo a unidade que tem agora, e não precisa de ninguém falar nada disso. Quando o índio desperta, o que é o despertário? Ele deixou de se identificar com isso, e percebe que ele já está identificado como Deus. Isso que nós chamamos de despertário espiritual. é um acontecimento de troca de identificação aparente. A gente estava sendo identificado como um ser humano. Aprendiz da verdade, ou professor da verdade, são duas ilusões dentro de uma mesma frente. Ou, são dois integrantes dentro da mesma ilusão. Nenhum dos dois é real. Então, esse que fala, é inexistente. E o que ouve, é inexistente. Quando isso? Já. Então, o que nós colocamos aqui? Uma imagem do Timóteo. Nós estamos diante de uma imagem mental do Timóteo. Isso é importantíssimo perceber. Porque depois que nós descobrimos que é a imagem do Timóteo, ela passa a deixar de ter qualquer poder sobre nós. Então, cara, para facilitar, nós colocamos o passado, que é como da seguinte forma. A ilusão. A ilusão. A ilusão não é exteriorizado. O que significa isso? Se o ser que nós somos, é o mesmo ser um, só pode ser assim, para escolher este harmonia. Se nós somos um, na realidade, a ideia de separatividade que nós dissemos que está nessa imagem, é hipnótica, ela não consegue ser exteriorizada para o mundo, como nós, posteriormente, julgamos estar. Nós estamos de novo para frente, que não são? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, nesse momento, querida, ura, isso foi? Gosto de comentar essa ilustração Porque lá do direitinho o que acontece A pessoa está Do lado de cá Enxergando Um objeto qualquer Vamos supor que Vamos supor que um objeto Que tenha quatro cores Que esteja vendo Através de um vítulo de uma cor só O que é real no prato? São as quatro cores Certo? O que é a ilusão? É a chata É uma cor só Que o objeto possui Então se nós olharmos A paisagem com a cadela vermelha Vai dar a entender que Tudo na forma de ser um vermelho Então essa cor vermelha Que eu atribuí ao objeto Externo Ele não pode ser Essa ilusão De que o objeto é vermelho Mesmo que eu me iluda Com essa ilusão Não vai passar Essa cor vermelha Para o objeto Sem quatro cores Então por isso que nós estamos dizendo A ilusão Ela não é interiorizada Eu posso pensar Erradamente sobre a coisa Mas a coisa Continua errada Eu falo isso Não chega A atingir o objeto É Eu posso trocar aqui Essa vidra de várias cores A realidade é inutável Então isso aqui fica um carnaval de cores O real está sendo o que é Então o nosso ser Ele é o Cristo Ele está sendo o Cristo É pelo menos uma vidrafa tridimensional O que essa vidrafa mostra? Mostra o ser que fala e o ser que o outro Então é por isso que a A questão das palestras Tem um valor relativo A pessoa tem que sair fora Transcender isso Para chegar A cena que ele já é Na realidade Por isso que a gente fala Uma coisa sobre a teoria A gente faz com a meditação Para perceber isso Mas tenta meditar Sem ter um objetivo nítido Qual é o objetivo dessa meditação Qual é a finalidade real dela Não é fechar o olho Só de ficar Estando Ou lidando com pensamentos Estão refletindo apenas Existe algo Sendo o ser que somos De que é possível ser percebido Na verdade é revelado isso Como o nosso ser Agora o que acontece? O que a gente pode fazer Para criar condição ideal? É exatamente Conhecer como é que funciona Esse hipnotismo Coletivo Para que a gente deixe de Prender a atenção a ele Com ele, né? E deixar a mente Transparente Para que o real Se regere Então seria Seria Em virar Para anular A mente Seria Tirar de braço Da tudo A pessoa O que ela faz? Ela quer usar o princípio Para melhorar alguma coisa No objeto Que ela está observando Ela quer curar alguém Ela quer melhorar a vida De alguém Ela quer melhorar a própria vida Porque ela está olhando Para essa hidrata Se ela perceber Essa é a medicação A mente para de fazer Que aquilo não funciona Todo mundo já viu Que isso não funciona O que funciona? É E está falando De anular a mente É tirar aquele hidrato Por essa hidrata Deixar de mostrar Uma lenhagem Para nós Como se ela fosse real O que que automaticamente acontece? O real Se revela Certo? Se eu tirar aqui Estou olhando para lá Observador Se tirar aqui O que acontece Quando essa hidrata Está removido Nada alterou Naquela hidrata O ser que sempre Esteja ali Ele faz ser apercebido Só como ele é Só isso Então não existe nem um instrumento Metapístico Para resistir As aparências Um deles É assim que funciona O mecanismo Por que a gente tem que Fechar os olhos? Por meditação Correta? Não tem nada a ver Com o olho aberto E fechado Por que se fecha os olhos No início? Para facilitar Para desbrudar A tensão Sabidável Simplesmente Agora Não adianta Fechar os olhos E conservar Segurando a imagem Que é hidrata Para mostrar Certo? Seria a mesma coisa Que a pessoa tirasse A rachadela vermelha E olhasse aqui Mas com aquela imagem Vermelha muito preta Ainda na mente Como se fosse Um hipnotismo Testando Então nós fazemos O contrário Nisso Isso é exatamente O contrário As pessoas dizem Que eu sou radical Não é questão De ser radical É que não tem outro jeito Não poder Serguir a dois senhores Ou nós olhamos Direto Para a realidade Mesmo Não tinha antes Da janela E aí que está O segredo da coisa Nós não precisamos Tirar a janela Tá? Porque a briga toda É querer tirar isso daí Só falar atrás No outro Não É que o negócio É mais Então Usando variamente Por isso que eu coloquei Anualmente Mente Entre aspas Porque se isso for feito Corretamente Nós chamamos de autocontemplação Por que que é autocontemplação? Porque existe uma Unidade Então se tiver alguém Contemplando uma verdade Só pode ser unido Contemplando a si mesmo Se só existe um ser Você só pode contemplar A si próprio Tá? Bom Agora não significa Que essa unidade Ela não esteja Uma interna Infinitas manifestações É uma variedade infinita Tá? Tudo aqui Nessa unidade Ela tem a sua Indivícularidade Mas continua sendo unido Certo? Então quando nós Vamos fazer A primeira meditação Primeira coisa Que eu estou lembrando Que Vamos supor que a pessoa Tinha algum problema Quer dizer Isso é uma piada Para o problema Certo? Porque Seria Deus o problema Na realidade Aquilo que não vale Para Deus Não vale Para nós Certo? O que é O que é Válido para nós É vale para Deus Porque é um Deus do ser que existe Tá? O que significa Essa percepção? Esse é um Ativo de um povo Ninguém consegue Passar para ninguém Então essa é a Pobla Testida do céu Não é? O Espírito único Então nós Pronunciamos isso Certo? Então não tem E tem uma pessoa Fala assim Então eu vou Ficar esse princípio Sério aí Eu vou Estudar isso aí Bem a fundo Uns três meses Para ver se eu Assimimo Já não está usando nada Porque é já Coisa Tá? Essa é a mesma coisa Que a pessoa Ficasse dependendo De tirar essa Janela colorida Ou Se você não está A brincar com os créditos Eu tenho que montar Janela Para Deus Enxergar a realidade Certo? O fenômeno Tem que ter Nesse tempo E nem como Retirada de ilusão O fenômeno Tem que ter Uma auto-identificação Com o que é feito Então Como ela Choca os sentidos A gente já Coloca a ilustração Para a mente Se localizar Certo? O que é que está fazendo? Não tem sentido A pessoa adiar A perfeição Mesmo porque Se uma perfeição Para se manifestar Necessitasse De aula De um suposto Ser humano Ela não seria a perfeição Tá? Então Existe uma perfeição Aqui Ela é Uma Só Não tem Duas perfeições No universo Só tem uma Então Onde essa perfeição Está Eu estou O que significa A contemplação? É Simplesmente Fazer a identificação Somente com a perfeição Mas não Na expectativa De que isso Venha se tornar assim É a ligação A ligação direta Com a perfeição Que já existe Colocar A ilustração Então Nós vamos fazer a meditação Deixa eu colocar mais Aquela ilustração Sobre esse desafio Do bloco com lápis É Todo mundo já Está assistindo a outra Lá Se nós colocarmos Nós colocamos um lápis Só que tem um nível Da parte de cada Não é A gente só fecha aqui Não é Não é aquele efeito De curta água De colocar na água Ele vai aparecer Com o pinto Ao nível da água Se nós olharmos Do lado de fora Quebrado Não é torta Ele é quebrado Ele parece quebrado Ele parece quebrado Parece dois lápis Em caso A situação Parece que paralelo Mas que um nível Certo Então A meditação O que que é É enxergar o lápis inteiro Acesar a aparência E estar assim Então Eu gostaria hoje De deixar esse ponto principal Lidar lá Para esses dois tempos Quer dizer São dois ícones Sobre a mesma Questão Um Que A ilusão Não é esterilizada O segundo É que Mesmo Diante da aparência Mesmo diante da aparência Reconhecer Até de lápis Bora apagar aqui Que problema Não é esterilizada Bom Essa frase é uma coisa muito grande Quando a pessoa Ela pensa que está Distanciando uma situação terrível Se ela Lendar essa frase aqui Essa frase Ela está quietamente dela Para lembrar aqui Todo esse drama Que a pessoa está tendo lá fora Que está tumultuando a vida dela Não tem nada da forma tumultuando É uma imagem Formada na mente dela Não consegue ser esterilizada É um ponto principal Inicial O segundo Vou colocar aqui Não Tentar Mudar a aparência Eu tinha colocado Apesar de existir a aparência Apesar da aparência Imperfeita Imperfeita Eu vou contemplar A realidade A ilustração Ela dá vida Para a frase Porque Essa frase Nós devemos contemplar a realidade Todo mundo já cansou de estudar A ilustração O que ela faz? Ela dá o apoio Inicial com a mente O que significa isso? A ilustração no caos Apesar da aparência Perfeita Contem a realidade O que significa? Olha lá Perfeita Olhando Lápis torta E chegando perfeito Certo? A única pessoa Em que ele Possia estar estes lápis Ele analisando Vai ficar vida inteira Ele analisando Porque é a aparência De ruptura Dos lápis A mesma coisa Com a poeta A pessoa vai ficar Vinha inteira Esperando Deus Parece que A vira dúvida Para tirar a doença Que nunca existiu Porque ela está perfeito Então ela fica a vida inteira Mentalizando Estudando Fazendo a meditação Para Conxertar o problema Que não existe Então esses dois pontos São São os pontos chaves Assim De comunizar Com a sua aparência Primeiro Identificar Vamos pôr um problema Tal suposto Problema físico Que o pessoal Olha o corpo Tive um problema Então ela imagina Aquela imagem Do problema físico Não está no corpo Certo? Eu estou com essa imagem Como sugestão hipnótica Na mente Lembra da vida E quando a gente faz isso A gente separou A aparência A mente nossa Desligou A atenção Do suposto problema Que estava sendo visto Num lugar errado Certo? Estava vendo Algo Como estando Num lugar Onde Um que seja Então esse Primeiro ponto É esse que é o sentido Trocar A posição Da mente Não vou dizer Que seja fácil Para ver isso Aqui Estou dizendo Que é assim que faz Agora não é também Impossível De ser T Eu quero dizer o seguinte Não é que nem um passo De mágica Que a pessoa fecha os olhos E desaparece Tudo o que o MPT Aparentemente falando O que eu quero dizer É que se for ter o princípio Como nós estamos dizendo aqui A ilusão vai sumir Vai aparecer a realidade Porque tem gente Eu estou falando isso Porque Tem gente que fica muito presa A aquela questão De aqui e agora Então ela aplica O princípio absoluto Então eu acho Agora a saúde é perfeita Isso aqui é uma verdade Imunidade Nós Não é que nós temos saúde Nós somos a saúde Cedeu o que está sendo Nosso ser Então a perfeição absoluta Da atividade divina Ela está pulsando Em cada ponto Do nosso ser Podinho Não tem nada Fora da onisciência Não tem nenhuma célula A célula vista Corretamente Ela não é matéria É espírito Não existe nada Fora da onisciência Que a sabedoria é perfeita Não funciona Então a pessoa Nós vamos ver Esse princípio absoluto E a maneira de lidar Com as aparências Não significa Que a pessoa Vai ficar escrava Da palavra pura Instantânea Isso eu quero dizer Porque a pessoa Ela aplica o princípio Para fingir Direitinho Então ela Ela transfere São administrações Elas são para ser Transferidas Para o suposto problema De estar na onda Esse é o caso aqui O lápis Que está simbolizando Uma imperfeição Então alimenta A registração E você vai aplicar Esse sistema Está no meu caso E vai funcionar Porque esse é um princípio absoluto Isso aqui não é Mais teoria Que nós vamos usar Olha pessoal Eu acho que isso aqui é assim Eu fiz um estudo Descobri que eu acho Que esse aqui é assim Isso aí sempre foi assim Essa é a verdade Que sempre esteve aí Tá Agora Os princípios E as ilustrações Eles são os meios Aquelas De tranquilização inicial Porque Nós somos no dia a dia Nós temos que considerar isso Não adianta a pessoa falar assim É Antes da meditação Eu engenso isso aí Mas eu não sei Que o dia a dia Aí fica muito difícil É isso que eu sempre contei Com esse início Certo Então Se a pessoa carregou Esse dia a dia Até hoje Como sempre Algo lá fora Primeiro passo O dia a dia dela Nunca foi Estelarizado Certo Nunca a pessoa teve Saiu do mundo Da pode perguntar Pessoas Parentes Conhecidos Todo esse tipo de De ocorrência Que a pessoa até agora Achou Que isso estava acontecendo Lá fora do mundo Onde se passou Tudo isso Como desenho animado Na mente A vinda Tem gente que vinha de São Paulo A gente já está chamando Teatro Tudo bem Agora onde aconteceu Essa viagem Na mente Onde se projetou Essa imagem Na mente A realidade Não aconteceu Nada disso Tá Então As aparências Do mundo Nunca estão na cola São só imagens mentais Esse é o primeiro ponto Pronto Agora Cada um Recebe essa informação Que eu passei De um jeito diferente Tá Um de casa Assim Nossa Então de agora Eu Esse negócio Nós estamos Trocando O que é que ele ditava Legou gato e colher E no mundo é o contrário Estão levando O gato e o gato Existe O primeiro Filho de Deus Perfeito Que a gente ama Que a pessoa confunde Com um ser humano Então Estão citando Que esse ser humano Por aí Não existe Em lugar nenhum Achando que existe Então O mundo é o A lei Estão levando o levo Para o gato Já acho que Então que o mundo exterior É reflexo da nossa mente Ele só está na mente É o reflexo É a própria mente carnal Vamos dizer assim O mundo Não existe mundo exterior Na verdade Como Esse que nós estamos enxergando Mas esse que nós estamos enxergando É reflexo da nossa mente É Mas ele não está sem exterior Exatamente o que eu estou falando Ele não é exteriorizado Lembra o exemplo da janela Para vidraça Objeto lá fora Vamos fazer de novo Aqui E o outro Olha para lá Essa vidraça é vermelha Aqui Esse objeto aqui Tem quatro cores Eu posso ficar a vida inteirinha Vivendo Achando que esse tudo lá é vermelho Faço a vida cor assim Afinal Que cor que é É vermelho O outro Você resolveu ver Todo mundo enxerga O lado de cá Sabe? Todo mundo O que olha o lado de cá É o alô É isso Você fala Não tem quatro cores pessoal Mas A visão da realidade Não importa que a pessoa Que é passado Dez ou vinte anos Ou trinta anos Olhando daqui para lá Pela vidraça E achando que esse objeto é vermelho Porque Um vislumbre da realidade Que mostra A veracidade Da cor Ou das cores Anula É a ilusão Certo? Mesmo que a pessoa depois Ela volte para cá E olha o lado Ela vai vermelho Mas ela sabe Que não vai ser mais enganado Percebe? Tem gente que pergunta assim Quando você faz a meditação Tem experiências Que somem a aparência Que você chega em real Aí então a pessoa fala assim Mas você então Nunca mais enxerga Como a gente enxerga Os outros Nós enxergamos Por que que é importante A primeira experiência As primeiras experiências Inclusive Porque elas não são Em geral Não são demoradas São rápidas São vislumbre Rápido Mas é tão rápido Mas é tão rápido E a pessoa Vivencia aquilo E voltou Ela desenvolveu aqui Aconteceu Não aconteceu Não aconteceu Não aconteceu Não aconteceu Com a prática Aquilo vai Criando mais Constância Certo? E Está muito ligada Para a dedicação Da pessoa É evidente Que A gente Que optou Para um tipo De vida No cotidiano Normal Nós estamos Menos Favorecidos Para uma filiação Contínua Do que um Morro Meditando De inteiro Certo? Agora A opção Deu em casa Da seguinte maneira Nós estamos Enxergando assim Não é um fracasso É um senhor Precêndio Que não tem essa frente Não é uma escola Da vida Nós não estamos Aprendendo nada Nós estamos É Vivenciando Uma realidade Enxergando Um Um Um